Aí galera meu povo, amanhã nós estamos aqui com a Viola do lado, nós estamos em custódia, vinhamos fazendo trabalho aí de manutenção, aí sai muito cedo e estamos rodando na estrada já era, às dez horas da manhã ainda já ia rodando esse paião nos cantos, estamos aqui ó, fazendo um tour aqui, não, estamos procurando uma casa aqui para a gente descobrir onde nós estamos, aí ó, onde nós estamos. Beleza, acompanha aí que nós vamos fazer a manutenção do curso ali, mas nós vamos mostrar um pouquinho aí do trabalho da viagem, estamos indo aqui para direção a Serra Talhada, é isso aí, nós vamos para Flourdes, não é? Para Flourdes? Vamos. Vamos. Caio entre Floresta e Betânia. Floresta e Betânia, fazer uma manutenção, olha aí onde a gente está, saindo direto do salão lá para vir para esse mundão aí ó, ficou de bola. Acompanha aí, vamos lá. Aí galera, nós estamos aqui, continuando a viagem, saímos da BR, 232, peguemos para Betânia, vamos agora para Betânia, aí ó, volta o sertão aí para vocês ó, show de bola, o lagartinho daí, cercando, procurando água, aí ó, vamos em direção à água, vamos lá, para a gente, vir para o poço, deixar o negócio bem direitinho, aí ó, tudo de bola. ai meu povo, vai passar o trem aí ó, olha aí ó, a transnordestina aí ó, a nossa cruzou, olha lá, tudo de bola, aqui é uma faca de gesso, olha aí ó, o negócio aqui é a poeira, olha o poeirão, é bom, chegou em Betânia, acabou-se a pista, acabou-se a pista, e nós chegamos no, no riacho famoso aqui, da música do Luiz Gonzaga, gente olha, nunca passei aqui nesse, nesse rio aí, e vou mostrar para vocês aí, o riacho do navio, será que nós vamos ver o navio, vamos não, mas é o, é o riacho do navio aí ó, famoso demais, show de bola, eu gosto desse lugar famoso, que fala na música aí ó, olha ele aqui ó, olha ele aí ó, riacho do navio, olha, que corre para o Pajéu, e o Pajéu vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar, é isso aí, e vamos seguindo aqui ó, peguei uma estrada de chão, estamos já chegando, bora lá, chegando galera, olha aí ó, passei uma cancela, a fazenda do homem, o carro de apoio aqui, que vai mais nós, os camaradas aí dentro, e aqui nós vamos seguir, essas pedras aqui ó, seguir aqui para nós, chegar na fazenda do homem, bora, bora, pegando na fazenda, vamos abrir as porteiras aí ó, para nós ir passando, aí ó, para cá, a porteira para cá que abre, vamos embora, vamos embora, aí ó, fazenda aí do homem, eita lugar longe, cama, aí ó, aí, chegando no poço, aqui ó, Betânia no sertão, aí ó, poço aí, vamos ajeitar o, o equipamento aí ó, fazer o set da fazenda bem ali pertinho, ajeitar o equipamento, para a gente, limpar o poço aí ó, aí galera ó, meio dia, sozão, sertão, torando, aí nós aqui ó, olha, a água lá, a água, a água, vamos lá, olha a água, vamos lá ó, e nós aqui, fazendo, manutenção aí ó, no alto sertão aí ó, trazendo água fugada aí ó, aí ó, os cabritos, para os bodes, para tudo, para tudo, vamos lá, liga aí, para nós ver esse negócio, escutando água, o nosso trabalho é isso aí ó, aí ó, 130 metros de fundura aí ó, água suja aí ó, ó, olha o rolo d'água aí ó, aí ó, tudo de bola, no sertãozão aí ó, a gente aí vai ver, o que é que vai fazer, para nós almoçar, mas estamos aí ó, Beto Viola está em Saloar, longe, longe demais, 200 e tantos quilômetros, sei lá quanto é, e a gente vem aí ó, fazer manutenção ó, o sertão está aqui ó, você olha aqui ó, o sertão ó, seco torrado, aí você chega aqui ó, verde, verde ó, o que é que o sertanejo necessita aí ó, água, água, aí ó, tudo irrigadozinho, a sede da fazenda lá ó, então é isso aí ó, é a água que resolve tudo aqui ó, cavando muito poço, né pessoal, estão, estão cavando muito poço aí, para, buscar essa água aí no, no subsolo aí da terra ó, e, só dá para viver aqui, se for assim ó, se for com poço artesiano, aí é, é desse jeito, olha aí, sede da fazenda aí ó, quando a gente olha, só vê caatinga, só vê o sertão aí ó, sede da fazenda aí, aí ó, e a gente está aí, estamos trabalhando, depois de mais uma seca, que assolou nosso chão, seu moço vejo o cenário, do que restou do sertão, e o aço de riacho, agoniza para morrer, falta, passo não tem rama, boi com sede, bebe lama, sem ter nada para comer, mesmo assim todos os dias, eu escuto alguém dizer, eu já fiz tanta promessa, receitando para chover, nessa seca de rachar, ninguém quer me atender, sertanejo por favor, sou matuto, e tenho orgulho de ser, sou matuto, sou matuto, sou matuto,